Boa tarde a todos do canal Antônio da Zouquitia se esse vídeo interessa para você vai lá dá um joinha inscreva-se no canal acione o sininho assim você tá recebendo todos os vídeos que eu tava apostando deixe seu comentário ajuda muito o canal vamos fazer o reprante da Mafalian Lopes hoje eu vou fazer ela o reprante dela na no toquinho de prático uma telinha muito linda essa folinha nossa E aí E aí E aí E aí E aí E aí e aqui o e a pele essa telinha fininha ela ela tem 30 por 25 mais ou menos 30 de largura por 25 de comprimento essa telinha fininha E aí você com essas garrafinhas de de um litro de prático você corta ela mais ou menos assim uns 15 centímetros assim que você fazer em baixo para ficar comprado e aí a tampinha e aí você pega a telinha você E aí 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 quando você coloca você é amarra ela aqui bem amarrado fixado com pode ser com um nalho um amarrinho mais resistente você colocar o silvestrado você coloca essa tampinha aqui em cima aqui e você colocar o aí para você molhar Então é simples de fazer é bem prático não é difícil Aí para adiantar um pouco o vídeo para não ficar muito longo Eu já fiz esse daqui já já adiantei E aí E aí você quando você usar o substrato você pode usar fazer um mix Eu vou tirar esse amarrinho aqui Eu tenho algum comentário que você me pergunta se quando a alquilha está florida se eu adubo Olha minhas alquilhas eu adubo normalmente Vamos para estar florida como não Porque quando a alquilha está florida ela gasta muita energia Ela precisa de Então eu adubo normalmente eu só tento fazer uma coisa É evitar de molhar De molhar a furação Porque se você molhar você pode prodificar Aí pode queimar A furação aí pode diminuir um pouco do tempo Então ela está bem bem saudável Mas a raiz dela está muito boa Só vou dar uma pausa aqui Que está passando um carro aqui Bom, eu quero falar para você que é muito importante Você colocar dois lacs desse antes de quando você for colocar o substrato aqui dentro Para você ficar mais fixa ao kit É muito importante que o kit fique bem fixo aqui Não pode ficar bem segura O substrato que eu uso para esse tipo de plantio Eu uso o espagno Um pouquinho de espagno Carvão Um pouquinho de casca de pino Muito pouquinho E muito pouquinho assim Algumas grita também Mas muito pouco Até que ele precisa bastante de umidade Por isso a gente coloca o espagno E aí você vai change Aí você vai change Vamos lá. Aí você encheu, ele está com um pretinho. Aqui ele formou o tipo de um pouquinho, não é assim? Então aqui. Aí você vai colocar um... Vai colocar uma aranha aqui para fixar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí como eu coloquei o... Eu passei dois laques aqui. O importante é que a alquídea fique bem fixa. Vou molhar um pouquinho aqui a raiz dela para ficar um pouco maleada. A raiz não pode ficar seca. E aí a gente invita dela quebrar. Vou passar um laques aqui. Bem no pezinho das raízes. Para não quebrar as raízes. Eu não posso passar muito para não quebrar, para não cortar. Vamos lá. 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 E aí, nessas outras eu vou passar o amarrinho. Para que esse substrato, ele ter um mix, então ele vai dar bastante umidade para ela, é importante ela ficar bem fixa, ela não pode ficar mole, para ela se desenvolver, para ela enraizar. E aí, você vai dividir as raízes dela. Só para que ela fique bem fixada, não precisa apertar muito as raízes dela não, porque o importante é que ela vai sair raiz nova, aí ela vai enraizar. Vamos lá. 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 Então, aqui, nesse copo lado aqui embaixo ela tem, mais ou menos, um pouquinho que vai vai ficar um pouquinho de água aqui ela vai dar bastante umidade para ela então tá aí, esse aqui foi no repronde tchau a todos, fique com Deus, saúde para nós todos, até o próximo vídeo tchau